Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta com mais um vídeo. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre política. Impressionante como em meio a essa grande pandemia que assola o mundo, essa polarização entre direita e esquerda política ainda se sobressai. Para início de conversa sem enrolação, eu escolhi um texto que eu gostei bastante, está bem resumido, são vários textos, são várias fontes de pesquisa, você pode pesquisar na internet, mas eu escolhi esse, que é o primeiro aqui no link sobre direita e esquerda política. Então vamos lá. Qual a diferença entre esquerda, direita, liberal e conservador? As principais diferenças entre as ideologias de esquerda e de direita se centram em torno dos direitos dos indivíduos e o papel do governo. Já os termos liberal e conservador são utilizados na definição das pautas apoiadas. A esquerda acredita que a sociedade fica melhor quando um governo tem um maior papel garantindo direitos e promovendo a igualdade entre todos. Por sua vez, as pessoas de direita acreditam que a sociedade progride quando os direitos individuais e as liberdades civis têm prioridade e o poder do governo é minimizado. Vejamos agora as diferenças entre liberal e conservador. Enquanto os liberais possuem uma visão mais progressista e a favor de mudanças, os conservadores possuem uma visão mais tradicional da ordem social existente. É necessário ressaltar que os conceitos direita, esquerda, liberal e conservador mudaram bastante desde a sua criação e que hoje a linha entre eles é muito tênue. Porém, para título de comparação, iremos focar nas pautas que mais se assemelham a cada uma destas ideologias políticas. Na filosofia política, esquerda, liberal, direita, conservadora. No Estado, esquerda defende um Estado maior que tenha o papel de fazer da sociedade um lugar de oportunidades iguais para todos. Direita prefere um Estado menor a fim de permitir espaço para iniciativa individual. Com relação às empresas, esquerda, luta por maior regulamentação e impostos sobre as empresas. Direita advoga baixos impostos e menor regulamentação das empresas. Política econômica, esquerda, igualdade de renda, maiores taxas de imposto sobre os ricos, gastos governamentais em programas sociais e infraestrutura, mais regulamentação nos negócios. Direita, redução dos impostos e menor regulamentação das empresas. Redução do gasto público. Gastos públicos. A esquerda espera que o governo garanta o bem-estar social e, por isso, os seus gastos são altos. Direita defende a redução de gastos do governo e de seus programas assistencialistas. Igualdade de rendimento. Esquerda, gerada a partir de impostos proporcionais sobre os ricos para criar igualdade de renda. Já a direita acredita que aqueles que têm capacidade de privilégios para ganhar devem ser livres para fazê-lo. Política de saúde. A esquerda acredita que o acesso aos cuidados de saúde é um dos direitos fundamentais a todos os cidadãos e deve ser garantido pelo Estado. Já a direita se opõe à expansão de programas de saúde e do governo e a deixa para a iniciativa privada. Aborto. Esquerda, geralmente a favor de políticas de planejamento familiar, legalização do aborto e da pesquisa com células-tronco. Direita, geralmente contra o aborto e contra a pesquisa com células-tronco. Direito dos homossexuais. Esquerda, geralmente apoia o casamento homossexual e as leis contra a discriminação. Direita, em geral, é oposto ao casamento homossexual. Porte de armas. Esquerda, a favor do desarmamento. Direita, a favor da liberação do porte de armas. Como surgiram os termos esquerda e direita? Os termos políticos esquerda e direita se originaram no século XVIII, durante a Revolução Francesa, e são baseados nos arranjos de assentos na Assembleia Nacional Francesa. Aqueles que se sentaram à esquerda do presidente parlamentar apoiaram a Revolução, se opondo à monarquia. Elas eram favoráveis a uma mudança radical que iria levar ao fim da monarquia e dar mais poder ao povo. Por isso, essa ideologia é relacionada com a luta dos trabalhadores. Aqueles que se sentaram à direita apoiaram o antigo regime monarquista. Quanto mais forte a sua oposição à mudança e seu desejo de preservar a sociedade tradicional, mais à direita eles estariam. A tradição, a religião institucional e a privatização da economia foram considerados os valores fundamentais da direita. Esquerda e direita na política atual. Com o passar dos anos, essa divisão entre direita e esquerda foi ficando mais complexa, pois novas demandas e interesses foram surgindo. Assim, os conceitos de direita e esquerda já não eram suficientes para definir os ideais políticos dos partidos. Então foi necessária a criação de outras divisões para explicar os diferentes partidos e suas reivindicações. As mais utilizadas são extrema-esquerda, esquerda, centro-esquerda, centro, centro-direita, direita e extrema-direita. Os grupos com ideias mais radicais e extremistas ficam nas pontas. Enquanto no centro ficam os partidos que atuam de forma mais moderada e que possuem um maior apelo eleitoral. Além dessa divisão, alguns grupos que costumam ser considerados de esquerda são progressistas, ambientalistas, social-democratas, sociais liberais, libertários, socialistas, comunistas e anarquistas. Por sua vez, na direita nós podemos encontrar os capitalistas, neoliberais, conservadores, econômicos libertários, anarcocapitalistas, neoconservadores e nacionalistas. Liberal e conservador. Antigamente os conceitos de liberal e conservador estavam ligados à permanência ou não do sistema político vigente. Enquanto os conservadores desejavam um governo central forte, os liberais queriam sua descentralização. Porém, com a instalação da democracia, os termos liberal e conservador passaram a ser mais utilizados para definir outras pautas dos grupos, sejam elas do contexto social ou econômico. Quando se trata do contexto social, os conservadores têm uma visão mais tradicional, se opondo às pautas como o casamento homossexual, legalização das drogas, aborto e migração. Enquanto isso, os liberais costumam apoiar essas pautas. Em questões como a pena de morte e legalização das armas, geralmente são apoiadas pelos conservadores e refutadas pelos liberais. Então, pessoal, essa é uma leitura bem básica sobre direita e esquerda política aqui no Brasil. Se alguém deseja falar sobre esse assunto, é preciso se inteirar mais, pesquisar, ler mais sobre democracia, sobre liberalismo, sobre conservadorismo, sobre anarquismo. É uma série de temas a serem pesquisados. Após isso, a pessoa terá um conhecimento mais abrangente e não ficar naquele discurso raso Ah, direita é isso, a direita é aquilo e acabou. Isso não traz nenhum benefício e só acirra ainda mais essa polarização prejudicial. Ainda mais num momento como esse, de grande pandemia, no qual estamos enfrentando um inimigo invisível, um inimigo que não escolhe classe social, não escolhe ideologia. Não existem pessoas ou instituições que são totalmente de direita nem totalmente de esquerda. Por isso, é preciso haver um consenso para o bem comum e não acirrar ainda mais essa polarização entre direita e esquerda. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Música 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 Música